Eu fiz uma caralhada por causa de um boné da Charlotte uma vez, mano. Por quê? O que foi? Eu contei isso na live. Vou contar aqui, foda-se. Empresas, por favor, não cortem os patrocínios. Quando eu tava na quinta série, eu comprei um boné da Charlotte. Só que o boné naquela época custava, tipo, 10 reais. Original. Comprava no shopping, 10 conto. Comprei, fui pra escola, e tinha um maloqueiro na minha escola. Maloqueiro. Tipo assim, eu tava na quinta série, era pra ele estar no segundo colegial, mas ele tava na quinta série, sabe? Ô, louco. E aí, e ele, cara, tomava os moleque, mano. E eu tava sentado na praça esperando a hora de entrar pra escola, tava eu e mais dois amigos. Do nada, foda-se o momento da minha cabeça. Mano, o boné no 20, tinha comprado no domingo, era segunda-feira, mano. Não deu nem pra curtir as oito linhas bordadas, as duas etiquetas e o pino de ferro, tá ligado? Eu falei, pô, irmão. Eu falei, devolve aí, mano. Rafael era o nome dele. Não, eu posso falar porque, depois, você vai saber por que eu posso falar. Aí eu falei, pô, Rafael, devolve aí, mano. Não, não foi eu que peguei, não. Pô, os outros dois moleques eram meu brother, mano. Eles nunca pegariam um boné meu, tá ligado? Eu falei, mano, eu sei que tá contigo. Devolve aí, na moral, mano. Aí ele falou, mano, não tá comigo. Ele escondeu o que eu não consegui ver. Ele deve ter enfiado no rabo, aquela porra. E aí, entrou pra aula. Essa foi a maior caralhada que eu já fiz na minha vida na escola. Aí, um amigo meu, o Alan, que tava na sala dele. Eu falei, Alan, dá uma conferência que tá com ele. Aí ele, meu, meteu o louco. Viu que o Rafael deu uma saída da sala e foi lá abrir. Na época, as mesas de escola eram aquela carteira. A gente chamava de carteira. Você levantava a tampa e guardava o material embaixo. Ele levantou, fechou, falou, tá lá. Ele chegou em mim no intervalo e falou, tá lá, seu boné tá na mesa dele. Eu falei, mano, fica na porta e fica de olho pra ver se não vê ninguém na sala. Eu fui na sala dele, ele era de outra sala. Eu pulei o muro da escola, dei a volta, entrei pela janela da sala de aula, que eu era magrelinho, que tá sério, pesava 20 quilos. Passei pelo vão da janela, entrei, abri a carteira, peguei meu boné, olhei a mochila dele no chão. Falei, foda-se. Eu caguei dentro da mochila dele. Caralho! Limpei a bunda com a meia. Tá certo. Minha mãe deve perguntar até hoje onde é que tá aquela porra daquela meia. Pulei a janela de volta e fui embora. Ninguém descobriu que foi tu nunca. Mano, ele descobriu, porque o boné sumiu, né? É, pô. Entendi, entendi. Ele chegou na sala, ele olhou, abriu a carteira, falei, cadê o boné? Ele falou, é, você pegou o boné, que não sei o quê? Eu falei, e eu? Que boné? Mano, ele falou que o boné não tava contigo. Você não pegou o meu boné, mano? Foi você que pegou? Não, não fui eu, não. Falei, então, pô. Tá preocupado por quê? E fui embora. Nunca mais usei o boné, né? Ficou guardado em casa, só usava em casa. Sai na rua, vai com o trombone na rua. Aí, no outro dia, mano, ele chegou falando que ia me matar, mano. Eu vou te matar. Ele era bandido e tal. Eu sempre estudei escola pública, né, mano? Vou te matar, moleque. Eu falei, mano, o que eu fiz? Você tá me acusando do quê, mano? Tu pegou o boné e cagou na minha mochila, filha da puta. Ele falou, alta, a sala inteira cascou o bico. O quê? Ele cagou na sua mochila? O quê? E ele falou que ia me matar, mano. Aí eu saí debaixo do portão da escola. A gente passava por debaixo do portão. Eu magrinho de novo, né? Passei por debaixo do portão, que tinha aquelas valetas pra passar carro. O carrinho daquela subidinha. Eu... Me mandei. Eu fiquei uma semana falando pra minha mãe que tava indo pra escola e não ia. Caralho. Eu só fui quando eu descobri que pregaram ele, levaram ele pra Febem. Caralho. Aí eu voltei pra escola. Foi pego roubando, sei lá, fazendo merda. Caralho. Então o cara era bandido mesmo. É. Tá maluco. Que loucura, mano. Cagado na mochila, eu nunca fiz, não. Eu fiz muita bosta na escola, mas essa foi o ápice pra mim. Eu fazia umas merda na escola, eu cuspia... Eu lembro que tinha um... Eu estudava na escola que tinha três andares, aí os caras ficavam jogando vôlei na escola que tinha lá embaixo. Aí na hora do recreio, eu ficava lá de cima cuspindo na cara dos outros, né? Eu era muito otário. Eu cuspia no corremão, tá ligado? É errado demais isso. Os caras na hora que subia, metiam a mão no corremão, tudo cuspia. A gente já fez isso também. Não façam isso, viu? Se tiver a molecada assim, né? Os moleques jogando bagulho de olimpíada na escola. Essa eu nunca mais vou esquecer, cara. Eu e um outro moleque, o nome do moleque era Igor também. Aí tinha a equipe amarela. Lembro até hoje, cara. Perfeitamente. Aí um moleque de um lado segurando assim uma vara. E aí tinha uma faixa escrita equipe amarela. Aí do outro lado outra vara e o cara segurando. Era uma bandeira, tipo uma bandeira, tá ligado? Sim. Com as duas varas. Aí o cara segurando de um lado, o outro do outro. Aí eu e o Igor chegamos perto deles aqui assim, não sei o que. Já tava combinado. Arriamos as calças do moleque. E ele segurando a bandeira. O moleque segurando a bandeira. Não sabia o que eles faziam. Se ele levantava as calças, segurava a bandeira. Ficou uma cena meio filha da puta, tá ligado? E aí ia rolar umas danças e tal. Os caras tiraram o sapato, colocaram o sapato no cantinho lá. Eu e o Igor fomos lá escarramos dentro do sapato do moleque. Que filha da puta. Que filha da puta. Que filha da puta. Eu era filha da puta, mas eu era filha da puta. Quem era filha da puta é comigo. Eu nunca fui filha da puta gratuitamente. Não, eu era um filha da puta gratuitamente. Eu arriava as calças dos outros, que ia beber água. Eu era muito otário. Mas depois eu melhorei, tá ligado? Mas era... Assim, ninguém fazia bullying comigo porque eu era muito escroto. Eles tinham medo de você ser escroto com eles. É porque eu era muito escroto mesmo, tá ligado? Eu não bati em ninguém. Não era esse moleque valentão, não. Mas eu era escroto pra caralho.